Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal, Renas Culturais. Nós estamos na sala do cruzeiro da MSC, Cisquem. Um momento entre os dois jantar, nove horas nesse momento. As pessoas jantam, aí descem, depois do jantar segundo vem o outro grupo, que é pro andar cheio disso. As pessoas sobem, passeiam, e aí ele tá cantando a música do Polis, do Sting. É, um som gostoso, baixinho. Hoje é um jantar mais social, é por isso que vocês estão vendo as pessoas vestidas de forma mais elegante, dandista ou garbosa. Um momento entre os dois jantar, nove horas nesse momento. Então aqui nós estamos em... para o jantar sobe que é o andar é o quinto nós estamos indo para o sexto o quinto é o do restaurante por exemplo também tem recepção e aqui é outro restaurante e aí tem um serviço de bar geralmente tem muita mão de obra e muitos funcionários olha nesse momento são oito funcionários servindo o pessoal enquanto estão ouvindo enquanto estão conversando agora ele está cantando a música do filme que fez bastante sucesso no brasil e aí e aí e aí e aí e aí seja bem-vindo aos gêmeos culturais inscreva-se para você ficar sabendo as novidades e aí e aí e aí e aí e aí e aí